Fala galera, temos aqui pessoal e hoje olha só, não é bem gameplay, mas hoje vou dar uma dica, vou dar algumas dicas para vocês de quais aviões vocês vão seguir nas linhas e tanques também, mas um vídeo separado do outro, mas aviões, vamos começar com aviões americanos, mas quais aviões vocês vão seguir nas linhas e tanques também, mas um vídeo separado do outro. Que são os mais legais que você usar para você upar na linha americana pessoal, depois faremos alemã, da união soviética, ingleses e japoneses, assim como seus tanques também, mas a princípio vou estar trazendo aí para falar, na verdade dar a minha opinião, minha humilde opinião sobre os aviões e suas atualidades, né? Enfim, eu estou, vocês estão vendo aí do último gameplay, o F-84, um jato, um Thunderjet, que graças a Gaijin deu uma melhorada no seu flight model, virou um avião um pouco mais, em tanto quanto interessante, apesar do que é .50, 12.7mm da M3, o modelo M3 está um pouco zoado, a M2 está ok, a M3 está zoadaça, mas enfim, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, reservas, né? Aviões reservas. Quando você começa o jogo, você começa com 3 aviões reservas, 3 P-26, P-Shooter, né? P-Shooter, para quem não sabe, P é... Ih, rapaz, que é pêssego? Ah, não, perdão, pêssego não, é ervilha. P é ervilha, então tipo atiradores de ervilhas, exatamente. Daí você já começa, não só, né? Temos os 3 aqui, claro, né? Mas você pode ir para o F-3F, que é um avião legal de começar. Você gosta de Bomber, você quer seguir a linha do Bomber? Pô, Catalina. Catalina já é um Bomberzinho bacana de você tentar começar a aprender como bombardear. Tem como você aprender a mexer mais com, a se defender com os Gunners e tudo mais. Então, eu vou recomendar que você tenha... Aqui tem bastante tripulação aqui, porque eu antigamente era, né? Foda-se. Enchi isso aqui, mas você precisa ter no máximo 4 tripulações, né? Então, você pode pegar uma tripulação e ficar somente upando ali a tripulação, a ponto de você melhorar depois a precisão dos Gunners e etc. Mas isso vai ser um outro vídeo que eu vou em breve refazer um vídeo tutorial do War Thunder completamente novo. Bom, vamos lá, continuando. Você tem isso aqui no Tier 1, né? E tudo mais. Mas dentro do Tier 1, o que eu altamente recomendo para vocês a jogar com F-2A1 Buffalo, é um bom avião, e o P-36 também. E o P-36, né? Qualquer modelo desses aqui, é muito interessante de se jogar. Depois vocês vão partir já de cara para a linha do Rank 2. Lembrando que B-18A, né? Quando você for o Pau, Catalina, coisa tal, papapá... Guys, não vai de B-18A não. Não pega. Não vale a pena. Não vale a pena B-18A. De longe, não vale a pena. Rank 2. P-40. Aquele Rock. Muito bom. Um avião... Muito bom não. Um avião interessante. Um avião legal. B-34, sim. Um bomber bacana. Um bomber bem legal. Com boa defesa. Carrega um payload de bomba legalzinho também. Então, vale a pena. Vale mais a pena. Um B-34, você quer jogar de bomba. Temos aqui também, nessa primeira linha, né? Temos o F-4F Wildcat, que é razoável, naval fighter, né? Quando você for japonês, você começa do porta-aviões, já é uma coisa... Que questão de subida, um complicado, quando, por exemplo, o P-40 já começa no ar. Tem suas vantagens. Assim como também o próprio comparativo do P-39 com o Corsair. O Corsair é um avião muito melhor do que o P-39, em minha opinião. Especialmente, historicamente, né? Tanto que os P-39 e o P-63, os americanos usaram muito pouco durante a guerra e mandaram boa parte para os russos. Por incrível que pareça. Os russos entrando a União Soviética. Os P-39, temos aqui, começando com o P-400, com 3 tipos de armamento diferentes. Canhão de 20mm, as M-2 Browning, .50, e as .30, né? Então, tipo, bastante armamento. Um avião bacana de se jogar também, começar. E depois você tem o P-39N, já com o seu canhão de 37mm, que é um canhão bem maneiro de se jogar. Que não é RTQ, mas é quase. Se não der RTQ, você já aleijou o cara muito e é só finalizar. Então, tipo, é um avião bacana de se jogar. É divertido também. Aliás, toda a linha do P-400, P-39, P-39, P-5 é uma linha interessante e divertida de jogar. Corsair, não preciso nem falar, pessoal. O Corsair tem um Corsairzinho 2.7 Battle Rate, com 6.50 M-2, que é bem bacana de se jogar. Ele é um pouco travadinho, meio duro, mas você pode ver que ele tem ainda. Ele é um Tier 2, de Battle Rate 2.7, com velocidade máxima de 603 km por hora. Ele consegue atingir uma velocidade bem bacana. E tem outro Corsairzinho aqui do USMC, United States Marine Corps, né? Tipo, são os Mariners americanos, com, olha lá, você pode ver, 653 de velocidade máxima. Rate of Climb de 12, turn time de 21, que é um turn time razoável também. Também, como é de 6.50. Aqui temos os Alin de Attackers, tem um A-20 também, um Ground Attacker muito bom, com uma defesa razoávelzinha também. Tem uma torre lá, a Turret, tem duas Turret, na verdade, de .50 também, pra sua defesa. Além de 6 metralhadoras de .50 frontais também, e carregar bombas e foguetes. Temos também o SB-2C, Naval Bomber, Dive Bomber, né? Tipo, pra quem conhece o World of War Chips, e já viu eu jogando de porta-aviões, os Bombers, né? Que eu comando lá, são Hell Divers. E também, não, são todos Hell Divers, né? O que depois vem, é, Hell Divers, sim, senhor. No Lexington, basicamente. Lexington, pra quem não conhece, é um porta-aviões. P-38, chega já na última linha aqui, temos P-38, excelente avião também, interceptador. Esses aviões, o P-38 não é nem tanto, assim, comparado ao G1. O G1 já é um avião mais legal de se jogar, que é um avião mais potente também. Mas o armamento é o mesmo, são 4.50 e 1.20mm de 150 projetos no nariz também. Tanto todos os armamentos focados no nariz. F-6F Hellcat, é um avião muito bacana também. Ele possui também 6.50 iguais ao Corsair. Também é um avião de marinha. Ele, enfim, não sei porque ele tá abaixo do Corsair aqui, mas ele é um avião que faz bastante curva. Eu tenho vários vídeos também sobre o Corsair. E já fica o Corsair, não, perdão, com o Hellcat, já tá no canal também há um bom tempo. Aproveitando também, tudo que eu vou falando aqui, galera. Se vocês concordam, se vocês não concordam, quiserem deixar sua opinião pra vocês, pra quem tá começando, deixa, cara, os passos dos comentários é pra isso. Então façam isso também, que vai ser de grande valia pra todos. Digo, se todos. Enfim, é um avião muito parecido com o próprio Hellcat, mas eu acredito que ele faz mais curva, na verdade. É, faz mais curva, sem dúvida. Ele tá equipado aqui com a Gavar Rockets, né? Então tá equipado com Rockets, mas sem Rockets ele tem uma potência de motor parecida. Sobe um pouquinho mais e faz mais curva também. Bom, Helldivers, outro Helldiver também, o Naval Bomber e o blá blá blá. Já tinha mostrado, falado disso também. E o B-25 também, que já é, aí sim, temos um Bomber bem legal. Frontline Bomber, Midian Bomber. É um bombardeiro de linha de frente. É, tem uma defesa bem legal, né? Tem, é, quantas na transição? Só ver aqui. Uma customização mesmo, não tem problema não. Além de ter as .50 na frente, temos aqui uma, duas, três, quatro. Que você comanda com o próprio piloto. A gente tem aqui em cima mais uma torre de defesa com mais duas, quatro. 4.50 para a defesa e temos mais uma e outra na lateral aqui. São seis na traseira já do avião. E temos mais aqui um Gunner frontal. É, frontal. É um avião muito bom para ataque, de ground ataque e de defesa também. Além de carregar bastante, interessante também, payload de bombas. Eu falaria dos aviões Premium também, mas depois eu vou deixar para falar por final, ok? Rank 3 aí começa a ficar, né, um estilo, uma segunda guerra mesmo bem bacana. A gente tem aqui o primeiro modelo P-51, nada mais ou menos, que é um P-51 Caião de Hispano. Bem parecido com o que temos na União Soviética Premium. Mas ele não é tão legal assim, não vale tanto a pena, fica a dica. Aliás, hoje em dia eu não sei como é que está, né, é muito tempo que eu não jogo com ele. Então, o flight model dos aviões mudam constantemente, pessoal, vocês devem saber. Então, vai saber. A versão D do Corsair, né, que tipo é a versão depois da C. É, pois é. Tá, um ponto de battle rating, né, a menos. Mas é o parecido com aquele outro Corsair, né, que tem a velocidade de meia, meia, meia. Vai entender, olha aí, ó. Tem mais potência de motor, é um motor melhorado, nada mais, nada menos, é um motor melhorado. A gente já fica lá de quase 15 metros por segundo, então já faz, ajuda bastante, porém, o turn time é elevado. Temos aqui também de novo outro Helldiver e outro B-25, já falei, não muda nada, só algumas coisas, pequenos detalhes. Especialmente em questão de armamento e etc, o carregar de bomba também. E aí vem o clássico, o U-Grenaut P-47 Thunderbolt. Existei os dois modelos que possuímos aqui, o modelo de battle rating 4.0 e 4.3. Aviões pra ground strike. Ground strike dá muita experiência, tá. O que é ground strike, Dameson? Atacar alvos no chão. Sejam eles pillbox, ou casamatas, né, veículos leves, antiaéreas, artilharias, até mesmo tanque, se você puder destruir tanque também com seus armamentos. Dão muito, e principalmente, só pra lembrar, é basicamente o principal objetivo de cada partida. É que a galera esquece, só vai pra caça, vai pro dogfight. Mas pra realmente você ganhar uma partida, você pode ganhar só com ground attack. Eu fiz isso no vídeo jogando com Horten, que eu destruí muito ground. Eu destruí, sei lá, uns 12 tanques só com Horten com cão de 30mm. Então, tipo, dá muita experiência, dá muito dinheiro, ground strike, se duvidar, dá até mais, porque pela facilidade de você ter acesso ao inimigo no chão, é mais fácil você upar fazendo ground strike do que matando aviões. E o P-47, ele possui, além de só os 8.50, possui também o payload de bombas e foguetes ao mesmo tempo. Então, fica a dica pra vocês também, se vocês gostam. Aqui temos o novo Hellcat, o naval também, nada mais, nada menos, não muito diferente também. Ele possui agora, a diferença são dois canhões de 20mm, ao invés de carregar 6.50, carrega 4 e 2 canhões de 20mm também, parabates. Mas contra aviões, na verdade ele era usado pra derrubar logo dive bombers ou kamikazes japoneses, com mais rapidez do que as .50 poderiam fazer. Então, por isso, dos 20mm. PBJ, outro grounder aqui, só que dessa vez com um canhão de 75mm frontal. É, muito tempo que eu não trago esse... Só um minuto aqui. É muito tempo que eu não trago uma gameplay com ele, mas... Não me interessa muito também, mas possui 4.50 frontais e o canhão de 75mm. Perdão, 4 mais 4, 8 frontais. É, 8! Perdão, eu errei, mas são 8 frontais. Mas nada mais, nada menos que a fuselagem do B-25, com uma pequena diferença do teu canhão de 75mm pra ground ou... Não, mas isso aqui não é pra tanque não, tá, gente? Isso aqui não é pra tanque. Isso aqui é pra pillbox, normalmente. Casa mata, a estrutura é mais reforçada. Não é pra você pegar isso aqui contra um tanque, disparar... Talvez nem perfure, deixar bem claro. Pode perfurar. Se for light tank, GG. Pode soltar que é sossegado. Mede um tanque? Aí... Se for alemão, então vai ser Panther, né? Ou Panzer IV. Panzer IV até de repente vai, mas... Enfim, não é tão fácil. E também a própria defesa dele também, os pontos 50mm na traseira, como eu falei. É um B-25 com um canhão de 75mm. E... Seguindo ali, um ótimo ground-stacker, tá? Tanto ele, o H, quanto o seu parente sem as pontos... Sem um canhão de 75mm, mas com 12.50mm frontais. Só o modelo J, o H e o J. E aqui temos aqui o B-27... O B... Foi dizer... B-27... B-27, guys. Mito, o ícone... Posso dizer assim, dos bombers americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Modelos, a gente tem... Um ótimo filme, recomendo pra vocês saberem. Memphis Belle, também. Existem outros filmes também, mas... Memphis Belle, um dos melhores também, que mostra a história... Da única tripulação que completou a rodada de 25 missões. Cada tripulação do B-17, pessoal... É... Pra poder ir pra guerra, a galera com 21, 22 anos, né? Entre 18 e 20... Acho que o piloto tinha 21, 22... O piloto, vocês aí, seus moleques, estão na faculdade... A galerinha... O piloto do B-17 tinha 21, 22 anos naquela época. Enquanto você tá na faculdade hoje aí... Com o papai pagando, ou você trabalhando aí... Pra pagar a sua faculdade, etc... O cara, o cara na Segunda Guerra... Com a mesma idade que você tava pilotando o B-17, enfrentando o alemão, meu irmão... É uma coisa que, né? A gente tem que louvar... Louvar não, mas admirar... Louvar é bem religioso... Admirar essa galera que, porra, né? Tem que ter bolas... Ainda mais pousava essa porra gigante, né? E pousava com avarias... Enfim, pessoal... Nada menos que, porra, um excelente avião... Muitos pontos e cinquenta... Pontos aqui, 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 aqui... Lateral, pra cima... Essa torre também atira pra cima... São três pontos e cinquenta... A gente tem aqui em cima... Aqui em cima não... Aqui embaixo, aqui na cauda, mais dois pontos e cinquenta... Além daqui embaixo, mais uma bolha com mais dois pontos e cinquenta... Enfim, mais dois pontos e cinquenta também no nariz... É pra defesa mesmo... Tanto que eles voavam em bando... Como vocês podem imaginar também... Do filme... Do... Do... Red Tails... Descendo aqui... Modelo L... Modelo E... Modelo L... A diferença... É... O período de bombas, tá? E algumas coisinhas a mais... Detalhes visuais... Corsair F4C... É um excelente avião... Motorização excelente... Armamento, então, melhor ainda... Que tem quatro canhões de vinte milímetros... Mas com novecentos... Novecentos e vinte e quatro projetos, cara! É animal! Então, é muito bom o avião... Eu tô falando pra vocês o seguinte... Tô falando dos aviões que eu acho bom... Acho legal... Interessante vocês pegarem... E explicando a função de cada um... Cabe a questão de vocês... O que acharem melhor... Pra seguir a linha de vocês... A linha que vocês querem seguir... E o P63... Nada mais, nada menos que um P39... Com motor melhor... Os armamentos são o mesmo... O canhão de 37 também... Deu uma melhorada... Além de ser um canhão M4... É um canhão M10... Trinta e sete milímetros... Mas ainda assim... Um avião um pouco melhor do que o P39... Com motorização em especial... Uma motorização dele... P61... Adicionado recentemente... O Black Widow... Ou Viúva Negra... Vou mostrar pra vocês aqui... Ele é um Heavy Fighter... Incrível que pareça... Feio pra danada... Mas é um Heavy Fighter... É essa torre aqui nas costas... Ela gira... E são 4.50... Atirando... Pra frente... Ou para trás... Exatamente... Além disso... Ele possui... 4 canhões de 20 milímetros... E essa torre com 4.50... Tá ruim? Tá ruim não, né? Enfim... É... Ah... Possui também... Se eu não me engano... Payload pra... Pra bomba... Tá? Tá aqui, ó... E o Tier 4, guys? Chegamos no Tier 4... Bom... B-17... Pra galera dos Bombers... Vai ter que... É... Tipo... Must Have também... Que esse aqui... Ele é um ótimo Bomber... Payload de bomba maior... Mas bonito também... Que inversão... Sério... Olha só... Que coisa linda esse B-17G, cara... Tudo bem... Tirando as papagadas... Que eu coloquei aqui... Ó... Pera aí... Até tiro... Pra ficar, né? Olha só... Até tiro... Pra poder ficar bonito... É só... Olha só... Pois é... Diferenças... Basicamente... Na frente... A gente tem... Uma .50... Outro .50 aqui... Outro ficava mais no nariz... Uma torre de .50... Ou seja... Agora são 4... Ao invés de 2 frontais... Continuamos com aquela nas costas... E a torre também aqui... Além de... As mesmas .50 na lateral... E aqui atrás... E a da bolha... Aqui embaixo... Também... E um pelo de bomba maior... A linha... AD2 Ground Stacker... Attacker... Né... Ground Strike... É o... Evolução... Entre aspas... Do P-47... Se você quer dizer assim... Se você quer ter uma ideia... Possui um armamento... Bem diferenciado... Possui 24... 20 milímetros... Se eu não me engano... Né... E vários rockets... E também... Eu não lembro o nome... Me perdoem... Tá... Não lembro o nome desse foguete aqui... Sim... Parece um míssil... É... Parece um míssil... Mas é um foguete de alto calibre... Perdão... Eu não lembro o nome mesmo deles... É... Ah... O Tiny Team... Tiny Team... Tiny Team... Pois é... Enfim... Pode carregar bombas também... Além do... O próprio Tiny Team... Olha lá... Doze foguetes... Tiny Team... Enfim... É um avião um tanto quanto interessante... Diga-se de passagem... Para você que gosta de fazer Ground Strike... Além dos 20 milímetros... Também dá um suporte para você... Primeiro Burkett... Com as M2... Excelente, né... Hellcat com as M2... São excelentes... Ele antigamente tinha M3... Mas foi trocado para M2... Graças a Deus... Na verdade é a Gajin... E as M2.50... Faz um bom estrago... São quatro ainda... Mas é um avião com ótima motorização... Sobe bem... Turn Time é bom... Então... Vale muito a pena... Como caça... Você ter na linha... Eu vou... Esquipar um pouco... Dos novos... P-38 Heavy Fighters... Porque realmente... Eu não sei muito... Não joguei muito com nenhum dos dois... Já tenho... Mas nunca joguei muito com nenhum dos dois... Mas talvez... Como aquela... Talvez seja um P-38 com Flight Model... Dentro do jogo... E motorização bem clara... Melhor... Porque o armamento ainda é o mesmo... 4.50... E uma 20 milímetros no nariz... Então nada mais nada menos... Não muda nada... Na segunda linha dos Tier 4... Temos aqui o P-47N... Já é um... Interceptor Fighter Strike... É um motor... Pica... Que é um motor bom... Aqui no jogo... Só para deixar bem claro... Não estou falando em vida real... Porque isso aí é uma polêmica... É mamilos... Mas aqui no jogo tem... Velocidade máxima de 750... É um bom interceptador no jogo... Sem dúvida... E ainda também possui o mesmo... Payload de armamentos... Que os outros possuem... Só que tem um... Um motor... Um motor bem melhor... F8F1B... Já é o mesmo F8F... Bearcat... Com 4 canhões de 20 milímetros... Com 826 projetos... Que... Meu amigo... E com turn time melhor... Ainda... Que você... Uma velocidade melhor... 690 aqui... Mais upadinha... Um pouquinho melhor... E ainda também... Um turn time melhor... Com armamento melhor... E puta merda... B24... B24 Bomber... Com o Liberator... Também... Um Bomber... Bem bacana também... Para quem gosta de Bomber... Então tipo... Para quem gosta de Bomber... Pode seguir... A partir do... Pulo B18... O resto pode seguir... Pulo B18... O TBF... O resto pode seguir... Que vai ser sucesso... Cara... Vai até o final... Vai até o final... Que... Pô... Tu vai ficar satisfeito... Então... Vai por mim... E aqui a gente tem um clássico... Né... O... Primeiro... Aqui... Temos... O... P51D5... O modelo D5... É... O primeiro P51 que tivemos aqui no jogo... Do War Thunder... Né... Claro... Depois teve a adição do D30... Depois tem um prêmio D20... Etc... Mas aqui temos a primeira versão dele... É... 698 km por hora... Tudo pado aqui... 23 de turn time... Que não é muito bom... Né... Um reto completo de 18 metros por segundo... Que é... É... Legal... Não é ruim... Mas... Ok... P51D30... Não está totalmente pado... Mas já tem uma motorização... Bem melhor... Seu palha aqui... Vai ficar bem melhor... E vai ser um pouco melhor... Do que o D5... Porém... Ainda assim... O armamento é o mesmo... São 6.50... Que você pode carregar junto também... Bombas e foguetes... Ok... E aqui temos o... F82... Que hoje em dia... Está uma vez um pouco melhor também... Já foi muito ruim... Mas... Nada mais nada menos... É um Twin Mustang... É um Mustang... Que chama de Mustang Gêmeos... Né... São duas fuselagens... Pois é... Olha só... São duas fuselagens... Uma asa que junta duas fuselagens... De um P51... Sim... Tinha dois pilotos... É... Não acredite isso... E 6.50... Também... Para fazer bastante trago... E M3... M3... Gás... Está uma bosta... Gás... Precisa melhorar isso aí... Deixar bem claro para vocês... Tiger Cat... Um dos aviões mais rápidos... Que a gente tem no jogo também... Em questão de mergulho... A aceleração dele é muito boa... É... Possui armamentos... Como vocês estão vendo... 4 de 20 e 4 de 0.50... É um... Cara... Um naval fighter... Heavy fighter... Tipo... Para abater bomba era com ele mesmo... Para abater bomba é pesado... É com ele mesmo... Armamento pesado para isso também... É um avião de energia... Não é um avião de curva... Não é um dogfighter... Deixar bem claro... E o clássico B-29... Bomber... Americano... Né... Não é o apelão... Não é o T-4 russo... Soviético... Mas... B-29... Aquele famoso Enola Gates... Do Europol Bomba... Atômica... Enfim... Temos aqui... Bastante defesa de 0.50... Tanto... Aqui em cima... Na cauda... Temos outra bolha aqui... Temos na lateral... Temos uma aqui... Outra aqui... Aqui na verdade... A gente tem mais ainda... Que estão 4.50 aqui... Contra duas aqui... Lateral aqui... Aqui... Embaixo... Cima... Puxa e vai... Amigo... É uma... É uma fortaleza mesmo... Mas... Enfim... Quatro motores... Asa grande... É um alvo fácil... Para quem souber atacar... E quem conseguir atacar... E mergulha... Então... Melhor ainda... Bom... Chegamos ao tier 5... Os jatos... É... O papo aqui vai longe... Né... Então... P-80... Desses aqui... Vou falar... Vou dar uma resumida... Desses aqui... O que que vale... Para quem gosta de bomba... Como eu falei... Vai até o final... Que é sucesso... O B-57B... Da possui... É... 8.50 M3... Que é meio... Mais para atacar ground... Vale a pena... E bombas... Lógico... Mas fora isso... O que que vale aqui hoje... Especialmente comparando... Ao seu... Matchmaking... Né... O Battle Rate... Na verdade... De 9.0... Vamos lá... O Cougar... É um avião... É... Um jato... Interessante de você brincar... Acho que... É... Divertido... E se você chegar nele... Você vai ter que passar pelos outros... Também... Né... Então... É... Priorize... A linha... Se você vai ser... Vai ter divertimento mesmo... Hoje com... Com jato... Assim... Você vai poder bater de frente... Com o MiG-17... E um Hunter... Talvez... Sabre F2... Por que, David? Porque ele possui 4... 20 milímetros de... Que são... É um modelo de 20 milímetros... Que é... É uma... É uma... Tipo... É uma Vulcão... Atira muito rápido... O Fire Rate é gigantesco... E é tipo... É... Quase Insta-Kill... Quando você consegue... É Insta-Kill ou Insta-Critical... Praticamente... Mas até lá... Você passa por dois modelos de Sabre... Né... Que possui... Os metralhadores M3... Que são... Terríveis... Atualmente... Pessoal... Pois é... Vai sofrer um pouco... Para quem quiser chegar no F2... Então... Já falei do F-34... Também... Que o armamento M3... É complicado... O P-80 e o F-80... Também... Os ambos possuem... A M3 também... Que está um pouco complicado... Na verdade... Perdão... Olha só... O Shooting Star P-85... Possui... Na verdade... A M2... Tá vendo... Já é uma... É uma aquisição... Super válida... Banshee... É um bom avião... Né... Mas é lento... E cai muito contra 9.0... Cai muito contra Hunter e Sabre... E é uma presa fácil... O... Panther... Briga bem... O F-2 e o F-5... São os Panthers... Eles brigam bem... Mas... Até porque eles conseguem... Fazer uma curva bacana... Mas... Ainda assim... São um tanto quanto... É... Pro Hunter e pro MiG-17... São uma presa fácil... Ainda... Lembrando aqui... Os aviões premium... Pessoal... Eu sempre vou recomendar... Para que vocês comprem... Um prêmio de Tier 3 ou Tier 4... Por quê? Porque você... O Tier 3... Ele tem um alcance... Para você ocupar... Do 1... A 2... A 3... E A 4... Sem... Perdão... Do 2... 3... E 4... O Tier 3... Ele abrange... 100% de experiência... Sem penalidade... Pesquisa de aviões... Tier 2... 3... E 4... Então... Vale a pena... E os aviões... E a mesma coisa... Né... Para os aviões de... De prêmio de Tier 4... Você abrange... 100% de experiência... Para aviões de Tier 3... 4... E 5... Pois é... Então tipo... Se eu estou com um avião... Prêmio Tier 2... Eu não vou ganhar... 100% de experiência... Para pesquisar um avião Tier 5... E é assim que funciona... Bom guys... Falei 25 minutos aqui... Espero que vocês tenham gostado... Esqueça de curtir... Favoritar... Deixe nos comentários... Suas opiniões... Se vocês concordam... Se vocês não concordam... Vale a pena... Discutir isso... Que é muito importante... Para quem está começando... Ou para quem vai começar... A linha americana também... Tá certo? Muito obrigado... Vejo vocês na próxima... Valeu...